Fala galera retada do canal. De boa com vocês, filhos de Lula. Vamos para mais um vídeo no canal. Deixa seu like para ajudar. E quem não é inscrito, chega mais, e se inscreve. Vou fazer uma liga do canal, lá no Cartola, deixe o nome dos seus clubes no Cartola, aqui nos comentários. E quem quiser um salve no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Se quiser divulgar seu conteúdo, ou o seu produto nos nossos vídeos, entre em contato, para fazer parceria. Vamos para o vídeo. O Esporte Clube Bahia ainda não fechou com a Rede Globo, o contrato para a transmissão dos seus jogos na TV aberta e Piper Viejo, para as edições do Brasileiro de 2019 a 2024, como destacamos anteriormente aqui em outro vídeo no canal. O Esquadrão optou pela TV fechada com o canal esportivo. A TV Carioca já formulou uma proposta, não entanto, não atendeu as pretensões do clube e as negociações seguem congeladas. O problema reside na proposta da Globo que prevê a aplicação de reduções no valor pago aos clubes que fecharam com o esporte interativo. A emissora quer diminuir em 20%, para TV aberta, e 5,2%, em PPV, por jogo, os novos contratos para quem assinou com a rival. Os demais clubes já sentaram e assinaram. Em entrevista recente, o presidente Guilherme Belintani ao analisar sua gestão ainda nos primeiros meses, afirmou que o clube está aberto para negociar e ouvir novas propostas, que não é o Bahia quem está resistindo assinar com a Globo, e sim ao contrário. Porém, destacou que o valor razoável oferecido pela emissora não interessa. Na verdade não é o Bahia que está resistindo, é a Globo que está resistindo assinar com o Bahia. Porque a gente entende que a proposta que foi feita pela Globo é razoável para manter o nível econômico que a gente imagina, que achamos que o Bahia vale. A gente está tendo bom senso, porém, não está chegando propostas que nos interessa. Essa negociação hoje está absolutamente congelada, disse Belintani. Concordo com o Esporte Clube Bahia. A Rede Globo quer ganhar no cansaço, ela estará monitorando o desempenho dos clubes dissidentes tanto na Série A e também na Série B, ou em sucesso desses clubes rebeldes será muito comemorado pela poderosa emissora. Além disso, se alguns desses da segunda divisão subirem, o que é plenamente factível, Coritiba, Ponte Preta, Figueirense, ou Criciúma, reforçarão em muito essa luta entre sanção contra Dalila, então a estratégia é ganhar tempo e pressionar da forma mais perversa possível para que haja precipitação desses clubes, assinando contrato indecente. Quanto aos reforços, o Bahia precisa de uns três, mas com calma, dois para titular, poderemos lutar na parte de cima da tabela. É preciso cautela dos torcedores que começam a comparar com alguns clubes, e não se preocupam com a principal responsabilidade de um administrador, que é pagamento em dia. Presenciamos o exemplo recente do Esporte, seu técnico detonou que está com quatro meses de salários atrasados, André falou a mesma coisa. No tempo das trevas, Guimarães, perdemos diversas promessas da base, porque o clube não pagava a FGTS, que não chegava a vinte reais, tomamos duas goleadas históricas por causa de irresponsabilidade e incompetência daquele que não pagava salários. Hoje o Bahia é referência para orgulho nosso em todos os sentidos, e tenho certeza que esse projeto do Sub-23, trará excelentes frutos ao clube, agora o que precisa urgente é o Bahia jogar fora com um padrão definido, como joga em casa, senão esse treinador não passará de uma eterna promessa, ele está tendo a melhor chance da sua vida para se tornar um grande técnico de futebol, ou será sempre um treinador mediano.